Eu sou tudo aquilo que a favela só ensina As ruas de guarulha, as crianças fazem barulho Que orgulho é sério, mano? Elas não podem me ver Os quebrados me respeitam A chazinha me admira, querem me chamar de gênero E eu posso provar você E quem não levanta a mão, já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você ama o hip hop, coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uma bombenta não te torna Calma aí, na moral Uma lupa não te torna um maloqueiro Cê cola na batalha não te torna pistaleiro É desse jeito que agora o verso se arrasta Não é porque você tem dese que representa a cultura rasta Só que grave, cê confere, não entendeu, é bomba Só que você é animal bomba pet Só que mano, eu faço nessa fita Cê não entendeu a font-line construída É o bomba pet, imo perante esse beat Eu sou atacante, eu sou bomba pet convite Aê, sem vontade pra você aprender Trazendo uma rima monstro, eu acabo aqui com vocês Pode pá, meu mano, que agora eu vou chegando na rima E eu já canto sua dor O cara é muito otário, quer falar de bomba pet Jogava, tomava, 7x0 com o computador Só que tá ligado, mano, da batalha sai isento Bomba pet, 99,8, eu te mato no 100% Só que sabe ver como é que eu faço Nessa construção, prova que você é muito fraco É, ele apanhava pro computador, eu mando de uma vez E você que pedia pro computador do xadrez Sabe por quê? Cê tem clemência, mas você vai perder Paciência, paciência Aê, só que uma fita eu falo e eu até desenho Não pede paciência, paciência eu não tenho Eu não perdia, sabe por que essa é a vez O amigo que de mim ganhava dele virou meu freguês Aê, aê, aê Você percebeu como é que erra na improvisação É freguês, é freguês Mas o cliente sempre tem razão Aê, o cliente pode sempre ter razão Mas eu faço a rima, moça, perante a improvisação Sabe por quê? E mando vai pro céu O cliente tem um refil, mas cê perde até pro reféu Aê, família, muito barulho pra esse Toboltri, mano Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas da Minacá faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas do K16 faz muito barulho Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Shade, Minacá, certo? Bate palma aí pro K16, rapaziada Paralbünita, 3ającas, 4x4 Para o Ipa Patrônio pra carolho Dos very Christmas Ipa, que cê começar Pôs pra Tessalumu Aê, che aqui começa a Minacá termina, certo? Aê, a Batalha do São João só fala os favelas Mata ele Mata ela A Batalha do Estudante só fala os favela Mata ele Não importa ele Uh! 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 Aí, 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 aí! Ó, ó, é bem assim, ó! Aí, 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 aí! Você tá no PC, e uma ameaça foi detectada Eu te matei, e uma ameaça foi detectizada Aí, sem maldade, você não vai arrumar nada Porque na minha frente, garanto, toma porrada Eu não tomo porrada, seu verso não é inteligente Eu te elimino aqui, com o flow de detergente O bagulho é louco, que eu falo pra tu Você bugou na minha frente, então É tela azul Não é tela azul É tela azul Eu faço rima monça E agora hoje eu falo pra tu A sua rima muito boa A rima assemelha Hoje eu sou Samara A sua tela sai vermelha Claro que não É desse jeito Cê sabe que eu chego nessa levada Você falou alerta de vírus Cê não respondeu direito Então foi alerta de decorada Alerta de decorada Cê desmorona Ela falou de vírus Só que ela tá com corona Sabe qual que é a diferença Eu tenho aconchego Se eu tô com corona É porque eu sou homem morcego Pode pá Você é homem morcego Só que é desse jeito Eu falar a verdade É que cê não brinca Cê quer virar o Batman Só que eu te mato Porque é diferente O vilão vem cico No caso o Coringa O Coringa rimando no truque Mas Coringa eu só vejo Nos memes do Facebook Aí Sem maldade Perante a levada E você navegando na internet Dando risada Ah, eu dou risada mesmo Cê tá ligado Que eu rimo aqui É sem caô Porque eu sou brasileira Aí eu dou risada mesmo É o tipo de pessoa Que dá risada Aqui da sua dor Mas só pra finalizar Já é, família Batalha é foda, certo? Vamos por ordem de rima Quem gostou das rimas do Shade Faz muito barulho Diferentemente Quem gostou das rimas da Minacá Faz muito barulho Shade, próxima fase Parabéns pro Minacá